Se você não se importar em passear sobre centenas de corpos e nem dividir espaço com fantasmas de criminosos, de índios, soldados, bruxas, de piratas e até mesmo o fantasma de uma árvore, um piquenique com a família nesse parque de Boston pode ser muito divertido. Boa noite. Doutora Plague abrindo as portas do sanatório. Como eu disse, vamos para Boston, nos Estados Unidos. Lá, uma grande atração para passeios é o Parque Boston Cama, um lugar lindíssimo, onde as famílias vão fazer piquenique, caminhada, crianças brincam, todo tipo de programa calminho. Mais ou menos, calminho. Porque quem escolhe passear no parque precisa estar ciente de que vai dividir espaço com fantasmas. E são muitos. Estão por todas as partes. E é difícil encontrar alguém da cidade que ainda não tenha tido uma experiência com eles. Desde que Boston Cama foi estabelecido em 1634 para ser local de execuções da cidade, é o parque mais antigo da América e muitas mortes ocorreram ali. Tantas que é impossível contar quantos corpos estão enterrados naquele lugar. É, literalmente, uma gigantesca vala comum. E são cadáveres de todos os tipos de pessoas. De pobres, de doentes, de mortos em batalha, ladrões, assassinos, pessoas que foram acusadas de bruxaria, nativos americanos. Grande parte deles executada por enforcamento. Há relatos de pessoas transparentes, em trajes puritanos ou vitorianos, caminhando, se misturando aos vivos. Dois desses fantasmas são até famosos. São duas mulheres em trajes puritanos que são sempre vistas sentadas no mesmo banco. Elas conversam, riem distraidamente e parecem não ver os vivos porque não somem à medida em que alguém se aproxima. Mas nem todos os fantasmas são assim, sossegados, amigáveis. E a gente já vai entender o porquê. É que antes eu não posso deixar de mencionar que também há o fantasma de uma árvore. Não são só túmulos de pessoas que estão ali. Há também um túmulo, um memorial, para uma árvore. E não é uma árvore comum. Ela foi testemunha de muitas atrocidades e, de certa forma, mesmo sem intenção, foi uma cúmplice. Trata-se de um grande homo, a conhecida árvore das bruxas. Era em volta desse homo que os revolucionários se reuniam, já que as tropas da guerra revolucionária viveram no parte por algum tempo. E era em seus galhos que centenas de pessoas foram enforcadas. Depois das execuções, os corpos continuavam pendurados ali, até apodrecerem totalmente ou até que alguém precisasse de um galho desocupado para enforcar outro coitado. E isso acontecia para que uma mensagem fosse passada e entendida. O problema é que essa mensagem continua a ser passada até hoje. A árvore não está mais lá. Uma tempestade de vento, em 1876, arrancou em seu lugar a uma placa, inclusive homenageando os soldados mortos, mas principalmente como uma lembrança do homem. É de fato como se fosse um túmulo para a árvore. Só que às vezes algumas pessoas conseguem vê-la se materializando. Uma imensa árvore translúcida com corpos pendurados em seus galhos. Dizem que a aparição dura apenas alguns segundos, mas que é apavorante e ao mesmo tempo é fantástica. Também as aparições de pessoas penduradas nos galhos de outras árvores aterrorizam. E quando não são vistas, ainda assim são notadas, porque quem passa por elas escuta o som de uma corda balançando e estalando nos galhos. Um dos primeiros enforcados no grande Olmo foi um nativo, o curandeiro Tantamos. Ele foi capturado pelos ingleses, que para variar, invadiram e tomaram o território, queimando e devastando uma aldeia inteira. O curandeiro foi torturado e depois enforcado na grande árvore. E para piorar, foi seu próprio filho que o entregou para os inimigos em troca de ser protegido. Bem feito, não cumpriram o trato e ele também foi enforcado. Ao todo, 45 nativos americanos foram assassinados por enforcamento no grande Olmo em 1676. Mas não podemos esquecer que Tantamos era um xamã, tinha poderes e conhecimento. É claro, seu espírito não ia se conformar, e por isso ele é visto pelo parque. E seu grito de guerra também pode ser ouvido junto aos gritos de dor e de revolta dos nativos assassinados. Muitos quakers, aqueles da aveia, também foram enforcados ali, simplesmente por se manterem fiéis à sua crença, à sua religião. Eram homens e mulheres trabalhadores, tinham suas famílias, mas eram considerados pecadores por não seguirem as regras. Outro fantasma do grande Olmo que passeia pelo parque é o da irlandesa acusada de bruxaria Angry Glover. Anne trabalhava para uma família rica de Boston, lavando roupas. Mas Anne não aguentava desaforo, não era a mais paciente das mulheres e tinha uma língua bem arreada. A filha de 13 anos do dono da casa já era o tipo de criança intragável, prepotente, chata e se achava a última Coca-Cola do deserto. E claro, tentava impor isso a Anne, que não tinha a mesma opinião. Até que um dia as duas tiveram uma discussão bem feia. Só que depois disso, as outras crianças da casa começaram a agir de forma estranha. Rebeldes, desobedientes, ficavam muito agitadas e não dormiam à noite. Isso foi suficiente para que os pais desconfiassem em que Anne tinha colocado um feitiço nelas. Não precisou muito tempo para que fosse presa, acusada de praticar a arte das trevas. No julgamento, o padre ordenou que ela falasse o Pai Nosso, mas ele insistia em falar em gaélico, sua língua natal. E aí eles constataram que aquilo já era uma marca da bruxa. Inclusive, enquanto esperava na cela pela execução, disseram que teriam a vispa discutindo com alguém invisível. E que esse alguém seria o próprio diabo. E aí, com tudo isso, ela foi mesmo enforcada no Olmo em 1688. Um funcionário de uma tabacaria nos arredores tem certeza de que o fantasma que vê todos os dias, bem no comecinho da manhã, é Anne. Ela usa roupas de puritana, tem correntes nos pés e nas mãos. Também pragueja muito, mas pode ouvir as correntes se arrastando. 100 anos após a execução de Anne, foi a vez de Rachel Wall, que era nada mais, nada menos que uma pirata. Rachel casou-se com 16 anos com George, um pescador. Mas a vida não estava nada fácil. E eles decidiram juntar um grupo de amigos e se tornarem piratas. Com isso, eles roubaram 12 navios, usando como isca a própria Rachel, que era encontrada chorando, sozinha em um barco a deriva. Quando algum marinheiro ia ajudá-la, os piratas apareciam, invadiam o navio do homem e matavam os tripulantes. Foram ao todo 24 marinheiros mortos. Quando Rachel foi capturada, foi acusada por vários crimes. Assumiu sim que era uma pirata, mas que não tinha matado ninguém, já que isso era a tarefa dos homens. Mas adiantou, ela foi enforcada no homo e foi a última mulher a ser enforcada em Massachusetts. Ela é um dos fantasmas que balançam nos galhos e também é vista perambulando pelo parque de madrugada. Dizem que é o fantasma dela que aparece para os ladrões, incentivando-os a cometer crimes e até mesmo indicando vítimas. Uma vez pirata, sempre pirata. Mas é claro, esses são só alguns dos enforcados na grande árvore. Jamais daria para falar sobre todos, porque além de ser um número incontável, muitos sequer têm seus nomes conhecidos. E acredite se quiser, nesse parque, para passeios familiares, esportes e trilhas, tem um cemitério. Conseguiram tirar apenas alguns dos muitos corpos que estão enterrados ali, mas eram tantos que desistiram e resolveram fazer o cemitério ali mesmo. Os enforcamentos públicos acabaram em 1817 e quem morria ali era enterrado ali. É um dos pontos mais perturbadores com uma atividade sobrenatural muito forte. Quem o visita diz que tem uma sensação de desespero, sentem-se vigiados, sentem presenças atrás deles, como se fossem mesmo pessoas vivas. Mas quando olham para trás, não tem ninguém. Pessoas relataram que a sensação é como a de estar preso em uma sala pequena e lotada, da qual não se consegue sair. Vultos e materializações são vistos entre as lápides. E a história desse cemitério é tão incrível quanto a do resto do parque. Em 1895, Boston quis ser a primeira cidade a ter sistema de metrô na América. Então, arregaçaram as mangas e começaram a trabalhar. Cavando, as surpresinhas apareceram. Foram encontradas ossadas, uma atrás da outra. No total, mais de mil. Quando os trabalhos de escavação começaram, era esperado, sim, achar túmulos vazios, já que sabiam, ou pensavam, que as pessoas que tinham sido enterradas lá já teriam sido removidas. Mas não esperavam encontrar naquela quantidade. E muito menos que ainda estariam lá. Foi dito a eles que os corpos tinham sido removidos e enterrados em outro lugar. Isso saiu nos jornais, ainda durante as escavações. E o parque lotava de pessoas querendo ver os ossos, que não paravam de aparecer. Inclusive, alguns foram roubados e vendidos. Ao final de um longo trabalho, viram que não conseguiriam identificar a todos. Então, os enterraram de novo, todos juntos. Ali mesmo no parque, sob uma única lápide. Com as inscrições, aqui foram reenterrados. Os restos mortais de pessoas encontradas sobre o Boystone Street Mall, durante a escavação do metrô. Mas o que foi descoberto, é que os corpos naquela grande vala, pertenciam a patriotas americanos mortos em batalha, e também a soldados britânicos. Sempre se pode encontrar investigadores sobrenaturais no parque, e principalmente no cemitério, onde muitos já captaram orbes, luzes, além dos vultos andando ou flutuando entre as lápidas, viram alguns que permaneciam sentados. Onde provavelmente seus corpos estão. Eles entrevistaram um dentista, que contou que em 1970 foi perseguido pelo fantasma de uma menina, que começou a segui-lo a partir do momento em que passou por ela. Ele a viu sentada na lápide, e ela foi atrás dele. Cavar ali, perturbar a paz dos mortos, claro que não foi uma boa ideia. Três anos depois, uma explosão de gás no metrô matou seis pessoas e feriu 54. E até hoje em dia, são ouvidos gritos e gemidos, principalmente na estação, altas horas da madrugada, quando o movimento é menor. Também são vistos vultos e aparições na própria estação, dentro dos trens e nos trilhos, onde há um fantasma bastante conhecido por ser visto muitas vezes. Pela roupa que usa, um casaco vermelho, e por segurar um mosquete, acredita-se que seja um soldado britânico. Ele tem o rosto bem estragado e fica parado nos trilhos. A investigação sobrenatural também foi feita nesses trilhos do metrô. E eles constataram que as vítimas da explosão continuam por lá. Seus gritos foram captados em gravador, depois dos investigadores simularem sons de explosão. Eles conseguiram ótimas evidências nessa investigação, mas quase perderam os equipamentos, as provas e as lanternas, que enlouqueceram ou descarregaram totalmente. E o fato do Boston Common ter se tornado um lugar público, iluminado, perfeito para famílias, não diminuiu em nada a energia de morte que parece reinar naquele lugar. À noite, o parque é muito perigoso, e não pelos fantasmas, e sim por seres que podem ser mais perigosos que o mais revoltado dos espíritos, os humanos. Os crimes ali nunca pararam. À noite são registrados roubos, assassinatos, suicídios. Todas as noites alguma coisa acontece, juntando lá mais almas aflitas. Muita gente acredita que o Boston Common é uma terra amaldiçoada por causa do desrespeito dado aos corpos que foram enterrados lá. que quando cavaram, perturbaram ainda mais aquelas almas. Já estão perturbadas. Isso acarretou um loop sem fim de atividade sobrenatural. Mas ainda assim, eu acho um ótimo lugar para passear. Se você é novo no sanatório, se inscreva, se interne com a gente, deixa o like, ativa os sininhos, e assim você vai me ajudar a cuidar de bichinhos resgatados das ruas que moram hoje aqui com a gente. E logo eu volto com mais um lugar perdido no mundo. Mais um lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Falta Plague, fechando as portas do sanatório. Mas o fio é o fio é o fio. Muita gente vai me ajudar a cuidar de bichinhos. O fio é o fio é o fio. 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 Amém.